Mas pra mim que eu tô... Agora! O cidadão! Nós bota... A gente tá de paz. Bota um prazer. Tem que ser de gelo! Cabo valente. Não teve um risco que eu me assustei. Ah, rapaz, que cabo valente, mano. Brabo demais. Foi medo. Eu vou ligar aqui pra espingar, mano. Já desce, caralho. Dá um delegado amigo meu. Tem que vir fazer uma abordagem nele. Será que tá? Ainda bem, graças a Deus. Olha, é o quê? Não fala campeão. Fala, meu pratão. Oi, delegado. Tudo bem? O que é que você manda? O pai tinha um cabaí botando boneca aí, mano. Vem aqui na nossa mesa. Queria dar na gente. Por isso que eu não liguei pra você resolver. Quem vai resolver é eu. Eu? Porque aqui ninguém bota boneca no meu bairro, não. Quem manda é eu nessa porra aqui. Tá botando boneca aqui no meu bairro porque ele não tem bora. Mas você tem medo de levar a pisa, não? Você não tem medo de levar a pisa, não? Tem medo, não. Tem medo, não. Tem medo, não. Será que o delegado de Espingarda conseguiu prender o homem? Eu tenho certeza que sim, meu amor. Pela bradeza que ele chegou aqui. Que foi isso, delegado? Oxi. Rapaz, Viana. Tem que parar de arrumar essas confusões aí e me meter no meio, mano. Eu salto aqui e vai, mano. Nossa senhora. Tem que estar aqui no meio de ident cómo tem, quem tem o mesmo. Obrigado.